Um caneta, um papel, barulho de um trovão E a chuva chegou, e Deus abençoou DJ Ruivo lançou, nosso dia arraiou Pra quem desacreditou, eu vou dar o papo reto Só o MC negou, com muita disposição Eu acordo bem cedinho, favela do buracão Coletividade é o lema, humildade meus irmão A letra já tá no pente, tá no pente DJ Ruivo a milhão, DJ Ruivo a milhão O MC defende o império com a sua mão de ferro E muita disposição, vai ser chuva de dinheiro E eu não quero nem saber Quem inventou o cifrão, no mundo da ostentação Eu não vou economizar, eu tô pesadão Pesadão, pesadão no ouro de nave zerar Então, eu não vou economizar, eu tô pesadão Uma caneta, um papel, barulho de um trovão E a chuva chegou, e Deus abençoou DJ Ruivo lançou, nosso dia arraiou Pra quem desacreditou, eu vou dar o papo reto Só o MC negou, com muita disposição Eu acordo bem cedinho, favela do buracão Coletividade é o lema, humildade meus irmão A letra já tá no pente, tá no pente DJ Ruivo a milhão, DJ Ruivo a milhão O MC defende o império com a sua mão de ferro E muita disposição, vai ser chuva de dinheiro E eu não quero nem saber Quem inventou o cifrão, no mundo da ostentação Eu não vou economizar, eu tô pesadão Pesadão, pesadão no ouro de nave zerar Então, eu não vou economizar, eu tô pesadão DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Eu tô pesadão, eu tô pesadão Eu tô pesadão, eu tô pesadão Eu tô pesadão, eu tô pesadão, eu tô pesadão Eu tô pesadão, eu tô pesadão, eu tô pesadão Obrigado.